E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Free Fire, o vídeo de hoje, é meio polêmico, vou fazer um gameplayzinho aqui, mas é meio polêmico, tá rolando lá no purgatório, lá na ranqueada, um hack que fica naquela tirolesa lá, entendeu, só matando os, arrancando o cucurucu de geral, cara, tá zoado, entendeu, não sei se é hack ou se é bug, deixa a opinião de vocês aí, beleza, mas o cara tá usufruindo disso daí pra poder subir na ranqueada, tá, parece que ele fica pendurado lá e o corpo dele fica no mapa matando todo mundo, parece que é um fantasma que tem lá, entendeu, um soldado fantasma, Nara, diz aí o que você acha que é, se é hack ou se é bug, acho que é bug, acho que é bug, mas eu sei que já ela tá denunciando, mano, se você tiver usando esse bug aí, cuidado galera, vai perder a conta, entendeu, vai perder, a galera vai com violência pra cima de vocês, que a gente vai fazer aqui galera, vamos jogar um modo clássico aqui, aqui, é squad versus, duo versus squad, beleza, vamos ver se a Nara vai carregar o tuba nas costas, beleza, porque ela é mais experiente, então a responsabilidade é dela, entendeu, aham, é, não é porque ela me deu a máscara da caveira que vai transferir não, caiu aí o teu mapa, eu preciso de doce, cara, não vou completar meus doces, vai sim, deixa eu ver, falta quanto? falta, só tá, tu tá com um radar, caiu ninguém aqui não, né, pelo menos eu não, não, deu uma olhadinha rápido, não vi não, opa, eu acho que caiu, caiu antes de você, que isso, eu vou pegar uma, essa arminha aqui me persegue, Nara, M4, eu ainda não consegui pegar, veio M4 aqui, deixou alguma coisa pra mim não, caraca, mó egoísta, mas, eu vou pegar esse, esse capacetezinho aqui, hein, galera, tem um colete de três aqui, tem aí sim, agora senti firmeza, só porque eu sou humilde, você já pegou, né, já, eu não sei, que tu pegou lá na sua caixa lá, claro, beleza, que ama essa aí, vamos lá, vamos pegar ela, beleza, show, aí a mini, a mini 12 aí, que tu gosta, não gosto, acho que eu vou de MP40, cara, vou de MP40, nossa, não caiu ninguém aqui, hein, eu senti, tá cheio de luz, se achar capa, se achar capa aí, você me fala, tá, aqui, um cara aqui, ó, embaixo, correu pra lá, porra, ele tava aqui na casa, cuidado, que deve ter mais gente, vamos juntar nós dois, ah, squad, né, correu pra lá, correu o que, Otavinho, vou lá pra baixo, vamos a caça dele, vamos, pra baixo aonde, aqui, ó, só me seguir, ó lá, entrou no container lá, então vamos subir, É, dois aqui, ó, tem dois, aonde? Na, aqui no galpão da frente, só que eles tão com bastante cover, ah, não, é, não, é, não, vamos, 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 Cuidado aí, ó, tem outro lá, já tá indo pro galpão também, tá, tem três lá, tá, atividade, Beleza, safe, tá, atividade, tá, atividade, tá, atividade, beleza, safe, tá, atividade, 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 tá Ai Deitei um aqui Matei um Deitei um aqui Que tô safado Vambora Por aqui Que tô safado Cuidado Eles correram Que bandido Se eu não vier ninguém de trás Vou me curar aqui Gente, você tá lá Tô chegando Sinto falta da fama Chegou? Uhum Vambora Um dropzinha ali Bora, tem que drop lá Pra onde que eu tô indo? Tem cara lá Viu? Eu vi Tem lá em cima também Vamos deixar ele trocando É bom pegar ele sem vida Tuba Ah, eu tenho que pegar esse cara Na moral Ih, botei a granada erradona Vou pegar ele pelas costas, tá? Pega aí que ele tá mirado em mim Tá preocupado comigo? Vai lá Ai, morreu O cara lá pegou ele, não pegou? Tem outro aqui Vou pegar ele pelas costas também Pega ele Pega ele Pegou? Ele morreu também Matou você ou o cara lá em cima que matou? Eu matei os dois, mas acho que tem mais lá em cima Olha lá Deitei lá de cima Boa Deixa eu ver o que ele tem de bom aqui pra mim É, mas ele curou ali Aonde? Meu amigo curou Amigo curou lá em cima Cadê? Em cima em qual coordenada? Lá 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 no gelo lá, tá vendo não? No... Ih, rapaz Deu ruim Eita porra Caraca, ela tirou tudo Eu ia matar os caras Ai, eu preciso saber a coordenada Ah, tá, agora eu vi Pra mim tu tinha visto Que eu tava tirando lá Tomar nas costas Tem que tomar cuidado Esse é o ruim Olha lá, um botou a cara Botou a cara? Não adianta atirar Eles vão pra trás do gelo Tem que derrubar o gelo Sem arma não tem como É você que tá atirando? É Tô derrubando o gelo Mira lá nele Mira neles que eu derrubo o gelo Pegaram ele lá, hein? Derrubei um Matei um Boa Matou outro? Não, outro fugiu Então vamos atrás Pera aí Deixa eu ver se tem uma grosa aqui Porque Tá foda aqui Tem nada Vou pela esquerda Pera aí Tem mais gente viva Vamos junto Tão Ó Tão atirando Tão atirando Sou eu Tão com o X Nas costas Torre Cuidado Tá em campo aberto Não dá pra me sair daqui Tá travando aqui Não ferra porra Vem trocar comigo não Parceiro Joga nada de gelo aqui Derrubou? Já matei Derrubei não Já matei E gelo não tem nada Tem não? Vê se ele tem aí Vem querer trocar com tuba, rapá Que é É a violência Não tem nada Tem nada, né? Vamos pra safe Deixa eu só pegar aqui Uma R Deixa eu dar um tchau pra ele Espera aí Tchau Ai ai Se tiver alguém Vai focar nós Ô filha da puta Ó Geo Aqui na minha frente Na minha frente Tô aqui em cima Tente Derrubei um Matar logo esse puto Calma aí Agora não dá Que ele me acertou Tá ligado Tá aqui Na minha frente ainda Tem quantos lá Nada Tem dois No mínimo No mínimo Tá lá Ela tá descendo Pra salvar o outro Já matou Ela foi lá pra trás Da árvore Foi lá pra trás Da árvore Lá embaixo Nara Tem um no gelo Ah filha da puta Vem pra cá Nara Vem pra cá Não dá Tá mirado em mim Os dois Fiz de sangue Agora Consegue vir pra cá Não Vou tentar pegar Por trás Só tem dois Se tiver sangue Tem três Caralho Deitei ele Boa, boa Tem aqui na minha direita Tá no 210 210, me derrubou 210 Na minha direita Lá embaixo Eu vou tentar cair aqui Isso não vai dar Consegue subir? Eu quero pegar ele Se você conseguir subir Eu tô no cover Daí Matei ele Matei ele Então sobe, sobe, sobe Matei Boa Ah moleque Ah moleque Show malandro Aí sim Nara Esse duo Tá sinistro Malandro Tá sinistro Mesmo Pronto O like O like Foi dúvida Esse squad Top Piseira demais Valeu Nara Valeu Agora Na segunda Não vai Mas Nara